Chama-se Carcanheiro da Índia. O quê? O quê? Aqui, olha lá. Chama-se Carcanheiro. É um castanheiro da Índia. E vai das montanhas e botas. Mas o nome é... O nome é... O que é isso? Dá-me a ver se eu entrar em dinheiro. O que é isso? O que é? Não, não, não.